Os dois trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em uma fazenda no noroeste do estado. Eles trabalhavam sem receber salário. Os patrões ofereciam apenas alimentação e moradia. A fazenda, alvo dessa operação da Polícia Federal e também do Ministério Público do Trabalho, atua com a criação de gados, porcos e hortaliças. Um dos funcionários tinha 21 anos de trabalho no local e outro 18 anos de serviço. Os dois foram levados para a casa de parentes e valores da Previdência foram sacados indevidamente pelo dono da fazenda e devem ser devolvidos aos trabalhadores, inclusive com pagamento de salários. Agora a gente vai lá para fora em Curitiba, olha só a região do bairro Juvevê aqui na nossa tela, com imagens da câmera da URBIS, trânsito fluindo bem tranquilamente nesse início de noite. 16 graus na capital dos paranaenses. Você vai ver no próximo bloco, balsa da travessia de Guaratuba apresenta problemas de novo. É o nosso destaque para daqui a pouquinho, aqui no RN. A gente vai lá para fora em Curitiba, olha só a região do bairro Juvevê aqui na nossa tela.